Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Esqueci... É seu nome mesmo? É... Quanto mais tenta, mais difícil, né, Fica? Tudo bem, sem problema. Deixa eu perguntar aqui... Seu nome é...? Ah, pode mutar, isso! Pode mutar! Pode mutar! Ele tá mutando as pessoas ali. Tem mais um guardião hoje aqui pra mutar as pessoas? Se torna o guardião agora. Ninguém pode rir, você vai mutar essas pessoas. Pode mutar, se ficar bravo pode mutar, não tem problema. Ok. Deixa eu perguntar aqui... Qual é seu nome? É... É... Nome... É... Tá bom, tá bom, tá bom. É o mesmo dela, né? É o mesmo dela, o nome é... É estranho isso, né? É... 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 Três, dois, um, olhos abertos. Show de hipnose, não de dança. Você tá dançando, hein? Sei. É que atrapalhou um pouco o show, né? Não é show de dança, né? Ah, foi mal. Foi mal, olha, tadinho. Pode sentar. É, faz parte. Gente, é normal isso. Às vezes a gente tá fazendo show e as pessoas sentem vontade de dançar. Mas é normal. É que atrapalha um pouco o show, a gente prefere que... É normal. É quase uma capoeira, olha. Três, dois, um, olhos abertos. Três, dois, um, olhos abertos. Salve de palmas, por favor. Pode sentar, bonitão. Ai, meu Deus. Nessa hora, pelo roteiro, eu tinha que ficar bravo com ele, mas não dá, né? Deixa eu perguntar aqui, você veio com quem mesmo? O que aconteceu? O alienígena que ria assim é doido. Por acaso, tem alguém que sabe esse idioma aqui, alienígena? Alguém aqui sabe traduzir? Se tiver alguém, levanta a mão pra gente ver, não? Acho que eu consigo. Você fala alienígena? Deu sorte aqui, tem alguém que consegue. Ela falou que acho que não consegue. Você pode perguntar pra ela o que ela veio fazer tão alegre aqui? Ai, Gilberto. Mas o engraçado é que agora não fica mais engraçado, agora perde a graça. Perdeu a graça. Perdeu a graça? Perdeu a graça. Agora. Você pode perguntar pra ela o que ela veio fazer aqui? É alienígena, senão ela não entende. Pode vir, pode voltar aqui, guardião. Pode voltar. Guardião, pode voltar. Pode sentar. Coitado. Desculpa? Cantando, sai. Precisa de mais. Pode sentar, por favor. Pode sentar. Obrigado. Pode sentar, bonitão. Palmas pra eles, por favor. Merece. Vamos ver aí. Pergunta pra ela o que ela veio fazer aqui. Pergunta o que ela veio fazer aqui. Pergunta, senão... O que ela veio fazer aqui? Pede pra ela falar o que ela veio fazer aqui. O que você veio fazer aqui? Eu não entendo o que é que ela veio fazer. Tá difícil. Agora você vai ficar mais fluente agora. Entende tudo e traduz. Invadi? O que foi? É um alienígena que os alienígenas fazem. Olha, o tradutor aqui também é difícil, não é verdade, Joana? Não é. Não, você conhece. Ah, é I-O-U. É minha irmã. Ah! Agora assumiu. Ah, irmãs. São irmãs mesmo? Não. Pelo menos de nome, né? É. Você fica muito relaxado e olha. Telefone chocando. Você não atende? Que estranho, hein? Tá atrapalhando o show, né? Alô? Alô? Não, mano. Manda WhatsApp. Tô no show aqui. Tá atrapalhando um pouco o show. Tá atrapalhando. É. Fala pra ligar depois. Liga depois. Amanhã. Liga amanhã. Liga amanhã. Tá bom? Tudo bem. Tá bom, valeu. Senta direitinho. Fica tranquilo. Isso. Eu queria te perguntar um negócio. Johnny, né? Johnny, né? Johnny. Se você me visse, Johnny, na rua, assim, atendendo o meu sapato, se você não fosse o meu celular, o que você ia achar de mim? Eu ia achar engraçado. Liga depois, mano. Calma aí. Tá baixo. Alô? Então, mano. Eu tô num show de hipnose aqui. Liga depois. Tá atrapalhando aqui. Os caras... Mó pico eu tô pagando. Deixa eu te perguntar um negócio. Pede pra ligar depois isso. Liga depois. Manda o WhatsApp, né? Manda o WhatsApp, é. Deixa eu te perguntar, qual que é a marca do seu celular? Meu celular? É, qual que é a marca? Motorola. Motorola. Não é Ride, não, né? Não, Motorola. Não é Puma, não, né? Ride, não, né? Tudo bem. Pode colocar o seu celular no bolso. Vamos lá, então. Ok. Pode ser no pé mesmo. E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. Esse vir é o próximo vídeo.